Ai glória 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 O que é que é que é que te digo Ainda vai a vestir Da glória, da glória, da glória Da glória Da glória, da glória, da glória E uma transbadeira da história Quando você te fazer multiplicar A bandeira da história pode gostar 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal